Uma vez você... Ah, é verdade! Ele já foi lá. Ai, meu Deus! Tati! Sem violência, Dani. Isso. Ah, que bonitinho! Fica caladinha, fica, fica caladinha Fica, fica caladinha, caladinha, caladinha Vai! Tati, vem aqui do meu lado. Tati! Tati, deixa eu te falar. Por mais que você levou uma tortada Você deu sorte para as meninas Porque com esse placar 30 para as meninas 22 para as meninas O que significa, Renata? Vitória das meninas! E aí, galera? Fica agora com a encrenca! É isso aí! Obrigada, Tati, pela presença E um grande beijo! Até domingo que vem! É guerra de tortas!